Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O que tem de interessante também nessas duas parábolas, agora comparando uma com a outra, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro. E na outra, no versículo 45, o reino dos céus é semelhante a um homem, negociante. Então aqui difere um pouco já, eu não sei exatamente essa distinção por que ele faz, mas tem uma razão de ser. Mas só pensando o seguinte, o tesouro estava escondido onde? Num campo. Num campo, na terra. Ele estava enterrado num campo. E a pérola estava onde? No fundo do mar. Dentro de uma ostra. Então, quando nós olhamos isso, também nós temos o entendimento de que Deus tem dois povos. Um povo terreno, que é Israel, e um povo celestial, que é a igreja. Mas o mar não fala exatamente de céu, e sim de nações. O mar nos fala das nações, das nações gentias. E foi de lá que realmente Cristo tirou a igreja. De entre os povos. Começou, claro, com os judeus, mas ele foi de todos os povos, né? Ele foi buscar um. Simão, que é em Atos 15, Atos 15, versículo 14, diz Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, o mar nos fala de nações. E a terra nos fala de algo estabelecido, fixo, e tem a ver com Israel. Israel vai reinar na terra, vai viver na terra durante o reino de mil anos. E depois, Israel e os salvos, juntamente com Israel, nesse tempo de mil anos, sob o reino de Cristo, irão viver para sempre na nova terra. Que Deus irá criar uma nova terra. A igreja não irá viver debaixo do reino de Cristo. Porque Cristo não é rei da igreja, ele é esposo da igreja. Então, a igreja irá reinar com Cristo, sobre a terra, não na terra. Sobre a terra. Você encontra os versículos sempre falando sobre a terra. Agora, um outro detalhe interessante da pérola, é que o tesouro, ele tem um limite, né? Você tem um tesouro, ele tem um limite. É uma caixa, não sei, de tanto por tanto, tem tantas peças dentro, tantas joias, tantos... Você tem um limite no tesouro. Ele é uma coisa fechada. Já a pérola. A pérola, eu pergunto, onde é que acaba uma pérola? Não acaba, porque ela é redondinha, né? Ela é redondinha, ela é esférica. Então, não tem começo, não tem fim a pérola. Ela é uma coisa totalmente fora de medida. Ela é esférica. E ela tem um brilho também, que é um brilho que parece que vem de dentro. Quem vê uma pérola, repara que o brilho dela é uma coisa diferente, porque é um brilho que vem de dentro. Ela não é lustrosa como uma bolinha de aço inoxidável, por exemplo. Ou uma bolinha de vidro que você enxerga do outro lado. A pérola tem aquele brilho que é interno dela. E esse é o brilho que também Deus coloca na sua igreja. É isso que a torna atraente também. E outra coisa a respeito da pérola, é que, embora o tesouro, as joias que tem um tesouro, podem ser até fruto de trabalho humano, né? Para fazer as joias e tal. Então, a pérola é resultado de sofrimento. A pérola é resultado de sofrimento. Ninguém gostaria de ser a ostra. Porque como que se forma uma pérola? Entra um grãozinho de areia na ostra, tanto é que os que produzem pérolas, né? Tem plantação de pérola. Hoje tem isso. O cara pega a ostra, pega uma seringa e injeta um grão de areia dentro da ostra. Na natureza, esse grão de areia entrou sem ninguém injetar. Mas depois que ele entra lá, ele começa a ferir, a machucar a ostra. E a ostra, para se proteger, começa a liberar uma substância que vai cobrindo aquele grão de areia e cobrindo e cobrindo. À medida que vai cobrindo, vai aumentando de tamanho e deixando bem lisinho para parar de machucar. A ostra, inconscientemente, claro, que não sei que consciência que tem uma ostra, né? Mas a ostra automaticamente, vamos chamar assim, ela cria uma capa de proteção em volta do cisco de areia, do grão de areia que machuca ela para que ele pare de machucá-la. Então, a pérola é fruto do sofrimento da ostra. Assim como a nossa salvação foi fruto do sofrimento de Cristo. Nós somos a areia que entrou na vida do Senhor e fez com que ele sofresse ao ponto de formar a igreja. Essa é a pérola, essa é a maravilha da coisa. As coisas não têm ponto sem nó nas coisas de Deus, né? Tudo tem um significado, tudo está bem amarradinho uma coisa com a outra. E aqui, então, ele encontra uma pérola de grande valor, o valor vai e vende tudo quanto tem. Olha que maravilha. Ele vende tudo. Ele também vendeu tudo para comprar o campo. Agora ele vende tudo para comprar a pérola. Aqueles que... Eu já vi em livros evangélicos também, a pessoa explicando que a pérola é Cristo e aí nós devemos vender tudo para receber a Cristo. Isso não faz sentido nenhum, porque o que nós temos para vender são pecados. Se você conhece alguma fazenda, algum campo, que o proprietário põe à venda e aceita pecados em pagamentos, se conhecer me avisa. Ou você conhece um negociante de pérolas que aceita pecados em torno da pérola, né? Na realidade, a pérola é a igreja, é a igreja e nós não pagamos nada. Nós não compramos a pérola, nós compramos Cristo. A pérola é a igreja, o tesouro é Israel no campo, enterrado, deixado lá por um tempo. Atualmente ele está enterrado ainda, aparecendo só uma pontinha no tesouro, mas vai haver um momento quando a igreja foi levada embora da terra, Cristo virá e trará à tona esse tesouro com todas as doze tribos expostas para todo mundo e para ser glorificado nos seus santos. Visite escondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Apoio.com.br Apoio.com.br Apoio.com.br